Entrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Eu sou o Dedo do Brasil, esse aqui é o Beloto Fala galera, beleza? O Beloto foi em mais um vídeo Esse aqui é o Mariano É o Davi Almonacid Davi, um cara no YouTube lá Dono desse GTR Ele não parece o Loki? Ele vai andar comigo, hein? Ele vai andar comigo Agora o Davi é dono desse GTR laranja aqui atrás O canal dele está aqui na descrição E a gente postou, caralho Davi é dono desse GTR O Beloto arrumou um Porsche Pra correr pra ir com a gente Aí eu chamei e falei, Beloto, aposta Eu aposto, o Davi, você vai não ganhar a porcheira Vou na Porsche contra o GTR Vamos ver quem vai ganhar, se não comentar Comenta aí já Pausa o vídeo, pausa o vídeo Comenta lá embaixo GTR ou Porsche, quem vai ganhar? Agora eu quero ver, quem vai dar bem em quem? E é isso aí Se vocês querem ver, a gente gravou um monte de vídeo hoje Então, aproveita Vai na descrição No canal do Beloto Vai ter vídeo exclusivo No do Davi, vai ter vídeo exclusivo Tamo junto, vamos pro racha? Vamos lá Vamos ganhar, caralho Não, não é assim Não, não, não O que que é isso aí tio? Oh meu O que é isso aí? Desce daí Já namassou um GTR? Quer amassar um Civic agora? Eu não amassei não, pode não olhar Ele vai ter provado que eu amassei Ele tá me dando logo comigo Ele tá nervoso Ele tá emocionado Esse moleque é foda, parabéns Dedicação, força de vontade Isso mostra que se você quiser é possível Verdade É igual o gato velho, você cai e cai em pé Calma, brincadeira sem graça Mas isso aí, beleza Eu caio sentado né? Eu caio sentado, boa Cadê o piloto da tocha? Vamos lá Vem a piloto da tocha Vem você, vem você Vem você, rapaziada Meu amigo tá aqui Amigo Quem? äche . 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 O que é isso, mano? Você tem que ter alguém, o Homem-Formiga? Caralho! Eu nem conheço, mano Isso porque nós nos conhecemos há muito tempo A intimidade já é lá no top, tá ligado? O Thor? É o Capitã Mar Doutor Estranho? Oi, quem é isso aqui? Esse aqui é o crossover, mano Chamaram o Vin Diesel Essa aqui seria quem? Quem? Jean Grey? Canal Davi Amoracite, se inscreve lá Estou começando agora, mas o pessoal está curtindo, então segue lá Pegando aqui na descrição Vamos, galera! Beloto fazendo mais um vídeo aqui pra vocês Na arrancada top O canal Beloto Plays de Carro Nosso amigo também, Thiago Bortoto Vamos lá, meu amigo Canal do Mesquita YouTube Vamos bombar Ô, Mesquita Portanto experienciado de treino diário Canal muito bom, né? O Thiago Bortoto Lava aqui de fim É isso aí, velho Olha a suruba aqui, ó Se apresenta aí, Rodrigo É o que? É o que? Ridículo Tá alegria? É É É É É É É Caramba, só foda Cara, eu encontro o cara aqui O cascário Eu e o David vamos dar beiga no Porsche Claro A beiga é boa, é injusta, a beiga A beiga é justa Mas eu não sei como é que ficar a beiga Esse daqui, ó O carro desse tem gente rapidão Tá ligado, os dois tem gente rapidão já Aí fica rapidão mesmo Olha esse painel As informações tem burro aqui Acesse o Instagram rapidão O bagulho é me acessar o Instagram Eu soubei pra caralho o Peloto que ele desmaiou Aí sabe que eu lembrei Eu não dormi, são 8 horas da noite Eu não almocei, eu não tomei café da manhã Eu só tomei o energético Será que eu vou desmaiar? E aí Peloto? Tô vacinado Vai desmaiar não Tá tranquilo, hein, pessoal Tá tranquilo? Eu já fui no hospital, já tomei uma injeçãozinha, já comprei isso Ah, tá, beleza Vai dar bega no dub hoje? Peloto não Tá, faz bonito, hein Bruna Dá pra dar essa cela agora Vai, vai, vai! A Porsche, a Porsche na esquerda tá aqui na direita O que é que tem uma negócio de tempo? Vai, vai, vai! Aú! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL